Hoje o dia é de festa No peito, sobre o coração Coragem, reza e luta fé É a vida do peão Os peões são concentrados Mulherada de montão Todos juntos na corrente Pra fazer a oração Então estenda sua mão No peito, sobre o coração Coragem, reza e luta fé É a vida do peão Muita gente nessa festa Tanta gente tá no meio O peão e sua amada É a festa do roteiro Então estenda sua mão No peito, sobre o coração Coragem, reza e luta fé É a vida do peão 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 Que eu e sua amada É a vida do peão